O Salo também colocou lá na frente, chegou o Nico Lopes, fez o levantamento aqui para a área. Olha o toque, o Bandeira deu posição legal, tem sobra! Tem marcação por ali. Fagner toca de primeira, devolve bem para o Giovani Augusto, o zagueiro escorregou, a bola sobrou! Gol! O Luka empata para o Corinthians, 14 minutos de jogo. Teve o escorregão ali do zagueiro Polenta, o André não dominou e o Luka apareceu para colocar a bola lá dentro. O Corinthians empata aos 14 minutos, 9 minutos depois. Lopes ajeitou para trás, vai bater, bateu o Cássio, olha a sobra! Fagner, no meio, Danilo ajeitou e o árbitro marca a pênalti. Ele até escorregou o árbitro argentino quando marcava o pênalti. E o Gabriel estava no lance, vamos ver, chegada do Polenta ali, diz aí Nuri. Nenhuma dúvida, o Marquinhos Gabriel no corpo leva, põe na frente e o Polenta derruba o Marquinhos Gabriel. Ele tenta dar aquela, ah, não fiz nada, não encostei, mas quando ele abre a perna esquerda ele atinge o Marquinhos Gabriel. Com o risado ali o André, vai para a bola, vai bater, bateu, pegou o goleiro! Defendeu o goleiro Conde! Aos 38 minutos do segundo tempo, com paradinho e tudo ali do André, e o goleiro pegou. É o Conde que tem fama de pegador de pênaltis só esse ano, foram quatro pênaltis, mais esse que ele acabou de pegar do André. Ele sempre acontece, e aí tem falta agora, falta cometida ali pelo jogador da equipe uruguaia. Que desentendimento é o que não falta! Tá expulso o Fagner? Tá expulso! Descontrole total, foi a falta do jogador. Aí a falta aconteceu, a bola tá em jogo, a falta já tinha sido marcada. Na sequência o Fagner, sem bola, a jogada já tá parada, ele atinge o espino, o lateral da equipe do Nacional do Uruguai. Descontrole do Fagner, prejudica demais a equipe. Todo time do Corinthians lá na frente, é claro, a exceção do goleiro. Olha o levantamento, toque de cabeça, ia pra bola o Vitorino. Aí o Polenta. E ele marcou! Vamos ver o que ele marcou ali, tem o cartão na mão dele. Marcou o pênalti. É, ele marcou o pênalti. O Nacional, a gente vai ver aí, a bola levantada pra área, ela sobra na disputa. Vai o Polenta com o Filipe. Corpo. E o Polenta põe a mão na bola, leva a mão na bola, claramente o Polenta, dentro da área. O Corinthians empata os 48 minutos do segundo tempo. Bateu muito bem, Marquinhos, Gabriel. O goleiro foi pro outro lado. E o jogo tá em 2 a 2.